Agora, colocar esse coração na sua mente, esse desejo de sempre servir o nosso Deus e de reconhecer que todos nós somos a criação de Deus. Amém? Eu vou ler para você, para você, sim. Mas é o que nós fizemos aqui. Então, diz assim, simplesmente bato. Eu não tenho hora de ver. Então, diz assim, Deus criou o céu, terra e mar, se acertou sobre o mundo para descansar e disse, falta uma coisa. Então, pegou o barro, fez o mundo embora com a água. Enquanto Deus o procurou a criação, sentiu tanto a alma, esta é a minha alma e a palavra. Pedácio de barro foi a bicha de terra com a água, mas esse barro é a semelhança do seu criador. Mas o homem esqueceu do amor de seu Deus e acabou o carinho de mergando, ferindo a alma e o sentimento de quem tanto o amor. Mas Deus o perdoou e o homem abraçou esse amor, obedecendo de novo o criador. E outra vez, lá no malvado, em Cristo, o barro teve o seu amor. Simplesmente barro, mas é desse barro que ele faz o vaso. E esse vaso, ele usa como ele quer. Simplesmente homem, mas é desse homem que ele ainda mora. Esse homem é o filho, que no céu com ele vai durar. Vaso que tem um valor, nós vamos no rodeio. Deus irá nos formar um vaso de um amor. Ele apaga o seu passado, perdoa os seus pecados, e do qual amassado faz um vaso de um amor. E que um dia estará no céu com o seu criador. Amém! Que a gente possa pensar. Amém!